Bem-vindo ao nosso salão de beleza Super Trum Trum! Beth pode adivinhar o que o cliente deseja apenas com um olhar. Ela nunca erra! Os super-heróis também precisam cortar o cabelo e fazer a barba. É por isso que eles têm sua própria estilista. Esse é o Menino Aranha! Oi! Inacreditável! Menino Aranha é a sua vez! E você escolhe um penteado. Obrigada! Está tudo errado! Vamos polir você! Pronto! Perfeito! O que você escolheu? Não gostei de nada! Aqui! Eu quero esse cabelo! Claro! Prenda o cabelo em um rabo de cavalo com duas mechas na frente. Coloque uma rosquinha de cabelo. Deforma a um coque bonito. Prenda com grampos de cabelo. Adicione uma mini capa de super-herói. Pegue um pedaço de tecido retangular. Queime as bordas. Prenda um cordão elástico na parte superior. Aplique cola quente e embrulhe o tecido. Dê um nó no barbante. Corte o excesso. Fixe um grampo de cabelo no coque. Cole um logotipo impresso da Supergirl no papelão. Recorte ao longo do contorno. Coloque o grampo de cabelo. Pronto! Eu preciso salvar a cidade! Obrigada! Sempre quis ter um cabelo assim! Espero estar mais perto do meu super-herói favorito agora! Não, 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 não! Boa tarde! Preciso da sua ajuda! Você faz penteados de super-heróis aqui? Sim, eu preciso de um penteado assim também! Mas um mais legal! Sente-se! Você gosta desse? Não! Que tal esse? Definitivamente não! Nada desses! Espere! Isso me lembra de algo! Já sei! Prenda uma parte do cabelo assim. Deixe uma mecha na frente e adicione um fio dourado. Coloque um mini laço da verdade em volta. Prenda com acessórios de cabelo em formas de asa. Desenhe uma asa em um papelão dourado. Corte! Adicione penas de papelão. E cole um clipe de pente. Faça duas asas. Uau! Surpreendente! Ainda melhor do que o primeiro! É como se eu tivesse super-poderes! Cabelo bonito faz maravilhas! Oi! Eu preciso de sua ajuda. Esse penteado não combina comigo de jeito nenhum. Deixe-me ver. Ahn... E se fizermos isso? Um belo redemoinho vai fazer você parecer absolutamente diferente. Alguém precisa de ajuda! Eu pego meus óculos mais tarde. Ahn... Ele saiu sem pagar! Estou de volta! A super capa não me salvou. Uau! Isso é horrível! Fique calma! Vou fazer um penteado ainda melhor. Faça algumas tranças francesas em zigue-zague da têmpora até a nuca. Cubra a raiz com pó dourado. Enrole o cabelo do outro lado. Prenda com um grampo de cabelo do Flash. Seu cabelo está pronto! Corte um círculo no tamanho certo de EVA com purpurina. Cole em um grampo de cabelo. Corte um símbolo do Flash de papelão dourado. Cole no EVA. Uau! Isso sim é rápido! Estou de volta! Meu penteado não sobreviveu à super velocidade! Não posso encontrar o Aquaboy assim! Aquaboy com certeza vai gostar desse penteado. Adicione extensões de cabelo de tom azul e prendas a um laço de cabelo. Coloque a metade em um coque e prenda com um grampo de cabelo. E abaixe a outra para que pareça uma onda. Em seguida, coloque um mini tridente. Enrole um fio de alumínio em torno de um palito de madeira. Deforma um tridente. Adicione volume com cola quente. Pinte de dourado. Uau! Surpreendente! O quê? É ele! Aqui! Você veio! Ah, sim! Estou procurando por você! Meu tridente! Finalmente! Eu peguei de volta! O quê? Como? Estou tão molhada! Por que eu gosto dele, afinal? Isso são super-heróis para você ver! Vamos enxugar você! Eu vou te vencer, vilão! Isso é horrível! Minha vida acabou! Nós terminamos! Eu nunca mais quero vê-lo de novo! Não é o fim do mundo! Vai ficar tudo bem! Você pode começar uma nova vida agora mesmo! Vou cortar esse cabelo comprido. E fazer um ótimo penteado! Aqui! Está pronto! Você gostou? Uau! Você é incrível! Obrigada! Uau! Pra mim? Isso é muito! Você merece! Espera aí! É você! O quê? Ele é uma fraude! Eu adoro histórias sobre simbiontes! Ah! Não vi você aí! Sente-se! Vamos descobrir alguma coisa! Ah, não! Venson! Ufa! Eu só estava vendo coisas! Eu sei um bom penteado! Divida um rabo de cavalo em mechas! Mova alguma delas para o rosto! Prenda com grampos! Cole um estraço em um grampo! Faça muitos deles! Forme um sorriso com os dentes! Faça uma longa língua com uma extensão de cabelo vermelha! Prenda os fios na testa com gel de cabelo! Adicione uma presilha de cabelo para os olhos! Desenhe um olho em papel manteiga! Aplique uma camada de hidratante! Cubra com cola quente! Deixe endurecer! Prenda um grampo de cabelo! Pinte com tinta perolada! Nossa! É um verdadeiro simbionte! Que bom que você gostou! Você vai pagar em dinheiro? Acho que não! Socorro! Aqui está o dinheiro! Você precisa mais! Uh! Aham! Ufa! Mas o dinheiro era falso! Tive um dia horrível! Ninguém estava olhando pra mim! Ei! Você consegue me ouvir? Ah! Absolutamente ninguém me nota! Pare de entrar em pânico! Eu sei como te ajudar! Faça uma trança em uma mecha de cabelo! Use uma base de arame! Faça uma trança simétrica do outro lado! Molde as tranças no sinal do morcego! É impossível não notar esse cabelo! Aqui está uma lanterna! Você vai precisar! Até o Bat Boy está impressionado! Pronto! Você pode ir! O que eles estão fazendo? Uau! O Trum Trum continua me surpreendendo! Eu não consigo parar de ver! Betty, o que você está fazendo? Parece que esse cliente ficará surpreso! Vamos! Tudo isso é sobre a máscara? Ah! O que eu fiz? Como faço pra encobrir? Já sei! Tente isso! É uma tendência quente! Você está ótimo! Uau! Excelente! E continue assim por algumas semanas! Ufa! Graças a Deus eu não cheguei na orelha! Boa tarde! Uau! Eu preciso fazer a barba para combinar com minha roupa! Certo! Mais espuma de barbear! Remova o excesso! Aqui está! Pronto! Esse bigode combina perfeitamente com a gravata borboleta! Uau! Isso é impressionante! Até a próxima, Bat Boy! Gostou do nosso vídeo? Então comente abaixo e diga qual penteado você mais gostou! E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no nosso canal e clique no sino para não perder nenhum novo vídeo hilário do Trom Trom! Voltão! Voltão! E aí L